Em Rolim de Moura, na manhã desta sexta-feira 13, foi registrado na Avenida 25 de Agosto um acidente de trânsito envolvendo um veículo HB20 em uma motocicleta Honda Titan 160. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a rua Rio Madeira e de acordo com as informações, o veículo seguia pela Avenida 25 de Agosto sentido ao centro e supostamente avançou o sinal vermelho e acabou colidindo com a motocicleta que cruzava a via pela rua Rio Madeira sentido ao corpo de bombeiros. Com impacto, o motociclista foi lançado em cima do parabrisa do carro e em seguida caiu no chão. A motocicleta ainda foi arrastada por aproximadamente 3 metros. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou os atendimentos de primeiros socorros à vítima. Em seguida, encaminhou para o Hospital Municipal. Segundo os bombeiros, a vítima sofreu escoriações pelo corpo, laceração na região da cabeça e uma suposta fratura em um dos dedos do pé. A polícia militar e a perícia técnica compareceu ao local para os trabalhos de praxe.